Bom Silvio, pisando novamente no gramado do Serra Dourada, passou muita coisa boa aqui, né? Muita, muita. A passagem vitoriosa da minha carreira, ela foi construída aqui no Serra Dourada com a camisa do Goiás. Alguns jogos da Serrinha, mas os mais importantes aqui, os representativos, aconteceram aqui. As lembranças são muito positivas. A sua expectativa para voltar aqui agora numa função diferente, né? Com a mesma camisa, mas com a função diferente, banco de reservas ali. É, eu estava vivendo já essa expectativa de comandar uma equipe aqui no Serra Dourada. Teve muito próximo dirigindo o Trindade em 2015, numa possível final contra o Goiás. No mesmo, no ano seguinte, né? Dirigindo a Napolina e tive aí a oportunidade de trabalhar contra o Goiás. Mas no Serra Dourada, ainda não. E aí, de repente, aparece a oportunidade, né? De uma forma representativa, né? De uma camisa que eu vesti várias vezes. Eu participei de grandes conquistas e isso é motivo de uma alegria maior no âmbito geral. A gente está aqui na grande área, na pequena área, na grande área, onde você dominava, né? Nesse setor aqui do campo. Era difícil chegar no gol com o Silvio Criciúma aqui e defender nessa área? É, nesses cinco anos tiveram situações de alternância, né? De resultado, mas no geral foi a passagem positiva pelas conquistas, né? Então, aqui, aqui aconteceram os quatro títulos do Goiano que eu participei, do Penta, né? Eu fiquei fora de um, então 97 foi aqui. 98 eu não tive a oportunidade porque estava lesionado. 99 o título aqui novamente. 2000 da mesma forma, né? E aí a gente volta para os Jogos de Copa do Brasil que marcaram também. Fomos eliminados pelo Inter com um gol aos 42 do segundo tempo. A conquista da Série P que aconteceu aqui. Então, lembranças muito positivas e que bom, né? É muito favorável você lembrar de conquistas, né? No qual você participou.